MÚSICA 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 Hoje eu estou Tão em paz comigo Parece até Que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho Sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela Vi no meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo Dizendo pra mim Vem Deposite em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore e não tema Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue os meus passos Não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz enfim Senhor Perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar Esse manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor Quem sou eu Pra quem treze É minha morada Mais um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Conta pra sempre Pra sempre, Jesus Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Senhor, consolai os que choram Corai os que sofrem na rua, nos guetos Nos becos escuros, na chuva, no frio Sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade, a riqueza, o poder Ser feliz na verdade De quem tem Jesus Dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Senhor, perdoai meus pecados Me acenda a seu lado Me deixa tocar Esse manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor, quem sou eu Pra quem trecho É minha morada Mas um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Pra sempre Jesus Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Amém.